Deixa eu meter a mão aqui na Cumbuca. Não gosto muito de entrar na vida intestina, quer dizer, interna, de clube de futebol. Eu não dou palpite se jogador é bom, se é ruim, se técnico é bom, é ruim. Não, não dou nome. Mas eu quero dizer uma coisa. Mas o Ceará vai atrás de um técnico de futebol que já esteve aqui, o Guto Ferreira. Nada como o Gutinho, que ele chama aqui. Nada contra o Guto Ferreira, ele não tem nada contra ninguém, nem a favor, nem contra, nem nada. Agora, meter o bedelho e meter a colher, eu posso meter. E, via de regra, não, nem entro assim nessa Ceará. O que será atrás de volta? O Guto Ferreira. Número um é café requentado. Café requentado. Acorda, JP. Acorda, é café requentado. Nada contra o profissional, nem coisa nenhuma. Agora, aqui tinha, e tem, que é um técnico de futebol, como Kobayashi. Aí eu vou legislar em causa própria e contra o clube que eu amo, que é o Ferroviário. Você tem aqui um técnico invicto no Ferroviário, que foi jogador de futebol, bom jogador de futebol, está dando prova em conteste de bom técnico. Aí o Ceará vai requentar o Guto Ferreira. Ai, meu Deus do céu, deixei de entender. Menino, no mercado aqui, tem algum técnico bom? Tem um tal de Kobayashi no Ferroviário, que não perde para ninguém. Ai, é? Então eu vou trazê-lo para cá. Mas não, é da terra. É da terra porque ele está aqui. Um grande jogador de futebol. Com, no Ferroviário. Não importa que o sério ferroviário esteja. Importa que a campanha dele é irrepreensível. Aí o Ceará busca um técnico. Tem uma solução bem ali, na barra do Ceará. Aí não traz esse técnico. Porque é da terra, porque é não sei o quê, porque não causa impacto. Então eu pergunto, o que é que um técnico que já esteve aqui e fez um trabalho entre alto e baixo? É impacto isso? Eu deixei de entender. Deixei de entender. De futebol, que aliás eu não entendo. De comunicação. Deixei de entender. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu com a caneta na mão. Eu traria. Vem cá, cobaiacho. Quando você ganha no Ferroviário, tanto. Vem para cá. Comunicaria a diretoria do Ferroviário. E vamos tocar o Ceará à tua maneira. Pronto. Aí traz de volta um culto, Ferreira. Nada contra o culto. Nem que ele seja gordo. Nem que ele seja magro. Nem que ele tenha um peso normal, como o meu. Como o do Renilson. Como o do Regis. Os outros não. Os outros estão fora do peso total. Nada contra. Também a favor, não. Mas é uma questão de lógica. Mas está feito já, não é? Continua lá no Ferroviário. Leve o Ailofiú Ferrão para a Série C, em minha homenagem do Régio Medeiro e da Xerim, da Júlia Xerim, que é o maior amor da minha vida. E é talismã do Ferroviário. Pronto. Era esse o desabafo que eu tinha para dar aqui. Se ninguém tem coragem, eu tenho. Eu tenho. JP, JP não fique pegando corda, pelo amor de Deus, JP. Meu irmão, o Ida tem razão. Você começa a futricar no ouvido. Não, ouve o fulano, ouve o ciclano, ouve o ex-presidente, ouve não sei quem. Aí vai ser difícil. Olhe como é que está o Ferroviário hoje e olhe como é que está o Ceará hoje. O Ceará está descendo, ladeira abaixo. E o Ferroviário está lá em cima. É Série D e daí? E qual é o problema, se é Série D? B, A, C, D, D, Z. Não importa. O que importa é a campanha, os números, os números são irrefutáveis. Os números, como as cartas, não vendem jamais. Eu quero é que o Cobaiache fique lá, seja campeão da Série D. Eu tracei um paralelo. Apenas isso. Eu não estou falando de javanês aqui. Ou estou? Não estou. Eu tracei um paralelo, dizendo que aqui, ali na Barra do Ceará, Paulinho Cobaiache, como técnico de futebol, vai ser o técnico do ano, por antecipação. Que é... Podia até não causar impacto. Aí é outra coisa. E o Guto causa? E o Guto causa? Hein, Sérgio? Passa adiante. Causa, Trembala. Na situação em que o Ceará está, da forma como ele saiu, foi mandado de bola há dois anos, não tenho a menor dúvida. Ainda tem empatia com o torcedor do Ceará. Pode não ser unanimidade, mas vamos e venhamos. Pior do que os dois, se lá estiver, decididamente ele não é. E tem um detalhe que a gente não pode esconder nem omitir. Hoje, no futebol, ele tem estrela. Quer saber por quê? Veja os resultados dele nos últimos jogos, nos últimos clubes que ele participou. Ano passado, ele esteve no Coletiva e o Coletiva subiu para a Série A. Aliás, manteve-se na Série A. Ano atrasado, ele esteve no Coletiva e o Coletiva subiu para a Série A. Está lá há dois anos. Com o Bahia, ele esteve no Bahia e o Bahia está hoje onde? Na Série A. No Goiás, que estava para ser rebaixado, ele o livrou e colocou na Série A. Ah, mas ele perdeu o campeonato. Perdeu. Perdeu para o Atlético Goianiense. Na final, mas ganhou no tempo normal e perdeu na penalidade. O que é uma fatalidade. Eu não tenho a menor dúvida, Trembala. Ele vai dar certo no Ceará. Mesmo porque ele não é nenhum treinador teleguiado. Passa adiante. Quer dizer o quê? Que o Kobayashi é teleguiado. Não. Eu não estou aqui. Você quer que eu faça a comparação? Bom, eu respeito. Não, você disse que ele não é teleguiado. Dá a impressão que o Kobayashi é. Eu não estou fazendo comparação dele com ninguém. Tá, mas você levantou. Eu estou dizendo apenas. Você levantou uma situação. Ele não é treinador teleguiado que segue a orientação de diretoria. O Kobayashi é um bom treinador. Não tenho a menor dúvida. Mas não tem. Posso terminar, meu amigo? Não, eu só queria que você levantou uma situação e precisa explicar. Eu estou explicando, rapaz. Teleguiado. O Moringa era teleguiado. Eu acho que sim. O Barroca era teleguiado. Não sei, mas o Mourinho não era. O Kobayashi é teleguiado. Não, não, não. É, precisa explicar. Mas eu estou começando a explicar. Explica aí, meu irmão. Explica aí, meu irmão. Explica aí. Rapaz, hoje eu não estou de bom ou não. Explica aí, nem eu. Eu estou bem. Nem eu. Bem letreta, tá? Nem eu. Hoje eu estou virado. Olha só. No Zé Tele. Eu respeito a sua opinião, Taimbarra. Eu respeito que você adore o Kobayashi como treinador. Opinião, eu ninguém duvida. Aceita-se. Eu aceito a sua opinião. Não, digo melhor, desculpe. Eu respeito a sua opinião. Agora eu aceito, eu não aceito. Entre o Kobayashi, agora eu vou fazer a comparação entre o Kobayashi que faz um bom trabalho na quarta, na quarta. Por que a divisão treinada é gigantesca. Por quê? Treinada na quarta. Está discriminando a quarta divisão. Estou, estou. Estou discriminando. A quarta divisão é o fundo. É o fundo do fundo, do fundo do poço. Sede B. É o segundo plano. Então, eu não venho a fazer esse tipo de comparação. Pelo amor de Deus. Eu respeito a sua opinião, mas não aceito. Agora eu faço a comparação. Eu não aceito. Kobayashi é um bom treinador? É. Mas ainda precisa ralar muito para te dar um time como o Ceará. Outra coisa. Vou ser bem franco. Será que o JP pegasse a sua corda, trem bala? Hoje, ele estaria fora do Ceará. A torcida invadiria para o Gabuçu e mandava ele para a Forca. No bom sentido. Enterrou o Kobayashi. Passa adiante. Rapaz, que coisa é isso? Matou o Kobayashi. Matou o Kobayashi. É que eu derro. O Kobayashi nunca lhe fez mal. Se vocês acham isso, preparem as coroas e vão para o enterro. Porque eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu falei comparação de um para o outro para o Ceará. Kobayashi é um grande treinador? É. Poxa vida, eu vou ter que repetir de novo. Não, repita não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você viu o viandê? Vá para o cemitério. Leve coroa, leve mortália, vá de preto e reze dez terços. Antes de mais nada, é preciso saber se o senhor vai querer ficar com ele. Porque eu já soube que a situação dele lá está penetrintante. Porque eu estou tentando saber... Tem uma situação a resolver. Ele diz que tem uma situação a resolver, só que não vai resolver agora. Ele vai empurrar com a barriga. Isso é dinheiro. É igual a história. Só pode ser dinheiro. Fala, permita-me, rapaz. O que é, rapaz? É a mesma história do homem que é apaixonado pela mulher e a mulher começa a não querer mais... A mulher começa a não querer... A mulher começa a não querer... A mulher começa a não querer... A mulher começa a inventar. A mulher começa a inventar. Você tem razão. Por causa do amor. Eu estou com enxaqueca. Hoje eu estou de mau humor. Hoje nada dá certo para mim. Vamos deixar para depois. Depois você me empurra, vai empurrando com a barriga. Pronto, é isso. Tchau. Tchau. Tchau!